E aí Neysinha área, olha só, vamos começar aqui uma série de vídeo, a jornada do Martelinho de Ouro. É isso mesmo, pra você que tá sempre aqui no nosso canal, dando like, compartilhando aí nossos vídeos, a gente vai soltar um vídeo a cada dois dias, é isso mesmo, é uma sequência. São aulas totalmente gratuitas pra você aí se preparar pra jornada do Martelinho de Ouro, pra você se preparar pra aprender o Martelinho de Ouro. Então, cara, dá muito valor nesses vídeos aqui, porque esse tipo de vídeo você só vê eles dentro de cursos, é isso mesmo. Então, olha só, quero que você faça o seguinte, cada vídeo vai ser programado por dois dias, então dois dias libera um, dois dias libera o outro, certo? Mas pra fazer essa liberação, a gente precisa que cada vídeo tem 100 likes, é isso mesmo. Então, você foi lá, assistiu o vídeo, 100 likes, compartilha pro seu amigo ali que você quer ajudar, mais um like. Mas, pede a sua esposa pra entrar, mais um like. Cara, a gente precisa de 100 likes. Bateu 100 likes, automaticamente o outro vídeo vai se liberar. Ney, quantos vídeos são? Cara, é muito vídeo. Pode ter certeza aí que vai ser uma jornada bem longa aí, a cada dois dias vai ser liberado um vídeo. Cara, moleque, pensa só nessa estrutura. Então, tamo junto, já deixa o like, já comenta, coloca a sua dúvida ali referente ao conteúdo. Eu vou te responder tudo, 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 tudo. E vou liberar pra você aqui embaixo, aqui ó, clica aqui embaixo, vou liberar pra você o meu aplicativo de orçamento. É isso aí, já pra te ajudar aí no seu orçamento da sua funilaria, do seu polimento, do seu martelinho, pra você parar de usar aquela foia 4 feia pra caramba com o seu cliente. Nesse aplicativo, você carrega a sua logomarca e o seu telefone, todo o contato e aonde com a maçada tá pro seu cliente, moleque. Então, bora pro vídeo. Vamos lá então. Olha só, aqui ó, eu vou mostrar primeiramente o pino de nylon, certo? A gente coloca um iminho nele aqui pra ele não ficar rodando, que aí você joga ele na peça, ó, ele roda e já para, ok? Então, o que que acontece? Olha, esse pino de nylon, a ponta dele é uma ponta meio baulada. Repara pra vocês verem, ó, que ela tem um ângulo, certo? Qual que seria o significado aqui desse ângulo? Repara pra você ver que a ponta dele, ó, ela pega só o centro da ponta. Então, você quer pegar um positivo, ó, ele vai pegar primeiro aquela pontinha. Só que se você quiser pegar um positivo maior, ele vai pegar o meio do positivo. Então, isso aí vai te atrapalhar muito, porque se você não vai conseguir baixar o positivo de uma vez, certo? Você vai ter que dar várias batidinhas assim, ó, por causa da ponta do pino. E aí, é aonde que a gente tem um pino que a ponta dele é reta, é mais reta. Tá vendo que a angulação aqui, ó, ela é bem pouca, ela é bem sutil por causa disso. Que aí, se eu tenho um positivo, eu vou lá no positivo, ó, e já vou pegar ele por completo. Olha a diferença dessa ponta pra essa ponta, ó. Tá vendo que essa aqui, ela pegou muito mais do que essa, ó. Essa aqui, ela pegou bem no meizinho, ó, e sobrou pino ainda, certo? Então, você precisa de dois pinos desse, ó. Um pino com a ponta mais reta e um pino com a ponta mais balaldinha um pouquinho, ok? Esse seria o certo. Olha a diferença da ponta do pino de acrílico. A ponta do pino de acrílico, ela é bem zé retinho, ó. Bem mais reta do que aquele outro que eu te mostrei, ó. O outro, você ainda tem um ângulo, ó. O pino de acrílico, você não tem. Então, pra você fazer um acabamento com esse tipo de ponta aqui, cara, é top, mano. Aonde que você bater aqui, ó, ó, ele vai levar aquela cabecinha de uma vez. Ele vai abrir ela de uma vez. Enquanto esse aqui, ó, vai pegar essa cabecinha aqui, ó, e vai pegar ela no meio. A diferença do acrílico pro pino preto, certo? E você já viu a diferença do acrílico pro pino de nylon. Resumindo. O nylon, o acrílico e o teflon, ok? Então, tá aí suas diferenças de pontas. Agora, a gente tem o da madeira, certo? Olha só, o do teflon. Então, aqui, quando você tem um positivo bem maior, você vai usar o da madeira, vai baixando ele. Aí, na hora que ele ficar pequeno, você pega o teflon e daí você vai, ó. Certo? Seria essa a base da gente. Se eu preciso com mais precisão, eu pegaria o de acrílico, certo? Como a gente, na nossa jornada, a gente vai trabalhar com o pino de nylon e o pino de madeira. Então, você vai ter um pino de madeira com a ponta mais fina um pouquinho do que essa e o pino de nylon. Aqui, você vai batendo o seu positivo. Se você ver que a ponta que você fez está mais fina do que essa, dá uma lixadinha nela, até se acertar ela um pouco, certo? Ela não pode ficar muito grossa e retinha, porque senão ela vai virar esse pino aqui de madeira. E ela não pode ficar pontuda, tipo um lápis. Porque aí, cada vez que você fizer assim, você vai murchar a pintura, ok? E também a ponta não vai aguentar, ok? E aqui seria os pinos de metal. Pode reparar que esse pino de metal aqui, ele é retinho. Enquanto esse aqui, ele tem uma angulação também, bem pouquinho. Qual que é o sentido dessa angulação aqui? O sentido dela seria, você não conseguir bater de quina. Olha só, está vendo aqui? Vamos pegar esse, tira o sisquinho. Olha só, essa aqui você não consegue bater de quina. Ele tem uma angulação. Agora, já esse aqui, ele é retinho. Ele não tem angulação nenhuma. Então, você consegue bater ele aqui. Então, se você bater aqui, já perdeu, certo? Pensou em fazer assim, deu ruim. Esse teria que ser retinho. Então, por isso que a gente não aconselha você trabalhar com o pino de metal no começo. Até você pegar costume com o pino. E aqui seria o pino com a chave de fenda. Você vê que ele tem um pouquinho de angulação. Esse angulação continua a ser maior e esse tem um pouquinho de angulação. Tem gente que quer trabalhar com angulação. Tem gente que quer trabalhar com ele mais redondo, mais arredondado do que esse. Tem gente que gosta dele reto. Eu, particularmente, eu gosto dessa aqui. Que tem um pouquinho de angulação. Mas, muitas vezes, eu trabalho com ele reto. Assim, ó. Qual que é a diferença de você trabalhar com ele mais reto? Quando você tem um positivo, certo? O seu positivo tá aqui. Aqui a chapa de cá e de cá ela tá reta, certo? Quando você bate o pino aqui, ó. Quando você põe um pino e ele bate positivo, a beirada do pino aqui pegou na reta e a beirada do pino aqui pegou na reta. Então, o seu pino para ali, entende? Ele tem um nível pra ele parar. Vamos trocar aqui, vai ficar mais fácil. Ele tem um nível pra ele parar, certo? Quando você não tem a base reta, certo? Olha, eu não tenho um nível, certo? Olha, aliás, ó. Eu tenho um nível, certo? Só que esse nível, ele é bem, bem... Ele tá bem longe da minha chapa. Então, quando a minha ponta, quando esse nível meu chegar na lata reta, esse meio já tá muito no fundo. Você entendeu a história? Então, o pino desse jeito, ele vai jogar seu amassado sempre, sim, ó. Sempre pra negativo, certo? Enquanto o pino reto, ele vai parar na base reta. Ele não vai conseguir ir pra baixo, a não ser que você aumenta muito a sua força. Beleza? Então, espero que você tenha percebido essa diferença das pontas, certo? Essas diferenças das pontas, da angulação, certo? O pino da chave, ó. Angulação, um pouquinho de angulação. O pino de metal quase sem angulação. O pino de nylon, olha só. Com a sua ponta baulada. O pino de madeira, com a sua ponta já achatada. Tá vendo que aqui, ó, ele já sobra. A cabeça vai dando aquela comprimida e aquela saída pra fora. Agora, o pino de teflon, ó, ele não tem quase angulação nenhuma, certo? E o pino de acrílico. Olha só, ele não tem angulação nenhuma. Ele é retinho e ele consegue pegar certinho as bases. Beleza? Aqui agora, ó, a gente não tem nenhum amassado aqui na chapa. Eu tô com um zoom muito, muito apurado aqui. Mas vamos pegar a base aqui. Vamos pegar, tipo, uma base aqui de um granulado. Olha só. Aqui, ó. Se eu vim com o pino de acrílico, olha só. Ó. Tá vendo que ele dá aquela sumida ali e fica, beleza, eu não levo mais nada. Se eu pegar o pino de teflon, do mesmo jeito, ó. Vamos pegar aqui, ó. Olha só. Ele tem um tiquinho só de angulação, ó. Ó. Vê que eu deixei uma marquinha negativa, certo, ó? Por causa da angulação. Vamos pegar o nosso pino de nylon. Vamos pegar um outro ponto. Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Ó. Eu nem encostei direito, olha. Ele já trouxe, ó. Ele já trouxe, não. Ele já passou, tá vendo? Esse passou menos e esse passou mais. Por causa da angulação da ponta. O pino de madeira. Nesse caso aqui, o pino de madeira, a gente quase vai ver, ó. Porque ele vai levar tudo reto, ó. O pino de metal. Com pouca angulação. O pino de metal mais fino. Seria uma parte mais de acabamento, ó. Repara que esse mais fino, o quanto deixou essa peça aqui mais lisa, ó. Nem mexeu aqui, nem mexeu no de cá. E deixou ela mais lisa aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Ó. Olha o quanto deixou. Tá vendo essas marquinhas aqui? Essa marquinha sai. Essa aqui não sai, não. E o pino comprado. Vamos mudar a câmera aqui pra gente ver aqui certinho. Ó. Ele tem uma angulação, ó. Ó. Reparem pra você ver que esse pino aqui nem deixou essa marquinha. E nem deixou essa marquinha. Porque a cabecinha dele... A cabecinha dele, ela é bem, mas muito bem polida. Olha só. A cabecinha dele é muito bem polida. Por isso eu consigo arrumar uma... Ó. A cabecinha dele é polida ao extremo. Certo? Isso faz toda a diferença pra você deixar aquelas marcas ou não deixar as marcas na pintura. Certo? Enquanto a cabeça dessa chave aqui... Enquanto a cabeça aqui, ó, dessa chave... Tá polida? Tá. Mas olha pra você ver que tem um pouco de imperfeição na cabecinha dela, ó. Na ponta dela, tá vendo? Isso vai ser passado ali pra peça. Aquele outro pino de metal reto... Olha só como que é a cabecinha dele, olha só. Ó, a cabecinha dele não tem imperfeição. Mas a quina dele tá muito viva. Tá vendo? Ele não pode ter a quina muito viva assim. Ou aliás, ele pode até ter a quina viva sim. Você tem que ter essa ciência que essa quina tá viva e não virar ele. Que se você virar ele assim, rapaz, já foi embora. Certo? Mas a base dele, ó... A base dele... Ó, a base dele tá bacana. Posso polir ele mais. Mas na medida que você vai trabalhando, ele vai ficando fosqueado. E aí você vai tendo que dar uma polidinha nele, ok? Já a base do de acrílico... Olha só. Ó, a base do de acrílico tá certinha, certo? A base do de teflon também tá certa, ó. Ok? A base do nosso de madeira... Olha só como que é o fundo do de madeira, olha só. Tá vendo que ele parece que tem uma esponjinha? A madeira dá uma esponjinha, ó. E olha pra você ver a rebarbinha. Que na medida que você vai batendo, ó. Ela vai expandindo. E a ponta do nosso de nylon. Olha só a ponta. O fundo dela, de tanta gente bater, ó. Ele fica lisinho. Enquanto esse corpo aqui, ó. É a marca da ferramenta do torno, certo? As lixas que a gente passa. E aqui é o corpo dele, ó. Branquinho. Certo? Então, tá aí as diferenças dos pinos. E aí, voltei. Olha só, você tá esquecendo de dar o like. Volta aqui atrás ou aqui embaixo e dá o like, moleque. Você não quer outro vídeo, não? Você não quer a sequência desse conteúdo aqui, não? Rapaz, se você quiser, clica aqui embaixo, dá seu like, comenta, certo? Clica aqui nesse link. Nesse link do Instagram, é isso mesmo. Clica nesse link do Instagram, vai lá, me segue no perfil e me chama no direct. Neizinho, tô seguindo a jornada do Martelinho de Ouro. Quero que você libera o aplicativo pra mim testar. Beleza? Então tamo junto, não esquece. É nóis, moleque.